clássico gostosinho em Itaquera em dois a dois Corinthians que nesse momento aí até é um bom resultado né pro nosso Timote né tendo em vista a situação alguns desfocos importantes e tal e um tricolor paulista aí que poderia ter entregado mais né vamos ser sérios o torcedor fica chorando aí com algumas situações expulsão do Carlos Miguel que é justamente o tema desse vídeo né Carlos Miguel e Luciano você é otário Gabriel Simões só pra eu entender o negócio é otário ou não? dos maiores do Brasil e aparentemente pro Carlos Miguel o Luciano também é um belo otário né segundo o Carlos Miguel aí cara assim posso falar um negócio? gênio na provocação na provocação o que? cara a gente tá falando de clássico rival, torcida sim, ficar no Instagram tá uma delícia mas o otário não podia ser uma parada não? acho forte, acho que passa podia ser uma parada mais amistosa assim mais tirando da moda do cara não é o não é o não é o a palavra é como entendeu? sacanear o cara pô de maneira debochada mas sem pôr agredir entendeu? coisa que o nosso Romário da nossa série de Max faz maravilhosamente bem fazia né entendi mas é o seguinte vamos lá a provocação na rede social assim eu acho maneiro já é uns ou outro acabou e aí fica todo mundo bem tá aí o post do Luciano também é a respostinha ali colocando os títulos dele no São Paulo né provocada de volta isso aí pra mim já é beleza já é pô até porque tipo assim na rede social cada um faz o que quer a rede social é pessoal isso aí padrão padrão tranquilaço agora pô irmão me irritou profundamente de novo essa historinha de ai estão comemorando na frente da minha torcida cara numa boa eu sou pô eu sou de uma geração vocês também tô lá precisando ficar um pouquinho mais não mas assim a gente viu o Romário jogar a gente viu o porra de mundo a gente viu os caras e amigo o cara metia o gol no meu time mandava a minha torcida calar a boca voltava e o jogo recomeçava e é isso aí nem foi isso que aconteceu então assim se criou meio que uma geração ainda mais em São Paulo de que tudo é assim bibelô porque o jogo só tem uma torcida aí você não pode ver um cara com a camisa do outro time aí você não pode falar que você é corinthiano se o seu amigo porra meu Deus cara vamos lá o clássico é isso aí o clássico o clássico maneiro qualquer clássico sei lá Bayern e Borussia todo mundo aqui vai achar maneiro se o Rois meter um gol lá em Munique e mandar todo mundo calar a boca porque é parte da rivalidade isso é maneiro isso estimula a rivalidade isso estimula a competição no próximo jogo você vai querer ganhar mais do seu rival só que assim cara a gente tá doente no nível que a gente não pode no Deus não pode não comemora gol perto da minha torcida só tem só tem torcida minha mas você não pode comemorar gol perto da minha torcida tem o cartão amarelo pra poder punir essa ação pra limar a provocação do jogador em campo que é pior o juiz que dá amarelo também me irrita isso é horrível essa então de agora não teve nada mas eu já falei isso lá quando o Luciano na Copa do Brasil chutou a bandeirinha encarou a torcida mesmo e provocou a torcida mesmo e daí que ele provocou cara e daí cara ele é jogador de São Paulo se ele fizer gol na Arena Corinthians e cantar salve o Corinthians aí que é o problema tá ligado então porra mano assim desculpa a atitude do Carlos Miguel pra mim é ridícula porra não quer que o cara comemore defende mano porra caralho dá uns porros na tua zaga não deixa fazer gol porque se fizer o gol o cara vai comemorar porra tem que comemorar mesmo é isso ah mas eu acho que assim a parada do Carlos Miguel ela é ridícula mas eu acho que ela faz parte também diante desse contexto que você trouxe eu acho que faz parte do futebol tá ligado o Caleri também valorizou ali tá ligado ele chegou é então aí chegou o Luciano lá sabendo que o Carlos Miguel não vai dar um soco na cara dele aí foi pra cima daí é mágico é óbvio tem um beco escuro se ele vai dentro enfim mas eu eu particularmente eu gosto cara eu acho que é eu acho que faz parte do futebol aí o ponto é que daí eu entendo que muitas das vezes quando acaba o jogo os caras não conseguem separar aí que vira uma loucura e isso é ruim porque acaba passando um exemplo errado pro torcedor que muitas vezes é um idiota um animal e aí acaba dando merda porque os jogadores em campo estão fazendo isso é um discurso que eu não é difícil de comprar tem que dar exemplo em campo é o argumento é o argumento pra você punir o jogador com o amarelo exatamente a regra tá ali pra ser aplicada exatamente o cartão enfim é pra servir de exemplo pra quem tá na computação é um absurdo você tem que estimular a educação do país não é loucura não é porque o jogador provocou que você vai invadir o gramado pra dar na cara do jogador se o ser humano vai matar alguém vai dar um soco em alguém e falar não mas é porque em campo o Carlos me ganha por rua Caleri aí desculpa você só é um animal aí não tem o que fazer não vai ser qualquer exemplo em campo que vai mudar a cabeça de doente tá ligado mas enfim mas foi gostosinho assim eu acho legal eu gosto eu confesso que eu gosto dessa resenha aí no Instagram é um bom jogo bom jogo foi legal o jogo enfim mas tá bom tem alguém certo tem alguém errado comenta aí deixa o like se inscreve no nosso canal e daqui a pouco a gente tá de volta